Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Otto Aishe Esdras Addison Fagner Rian Paco Tauan Iude Maciel Elon Décio Zion Dominique Renan Ezaú Damásio Neemias Gianluca Gianluca Magno Etan René René Isaias Maximiliano Icaro Lohan Lohan Mário Mário Israel Osmã Lian Wagner Wagner Ilson Raimann Nicanor Josep Josep O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!